Fala pessoal, beleza? O L3Z mais vídeo pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como baixar e instalar o Shardless BSL aí no Minecraft 1.18.1 Tá bom pessoal? Tutorial simples e fácil. Só seguir passo a passo aí que não tem erro. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que entrar aí na versão do Minecraft 1.18.1, entra no mapa de vocês, beleza? Depois que vocês fizerem isso aí pessoal, vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro dos tutoriais aqui do canal. E agora pessoal, tem dois links aí na descrição. Vocês podem fechar o jogo de vocês e vocês podem abrir o link aí. Pessoal, aqui no Optifine vocês vão ver aqui em Preview Versions e vocês vão baixar a versão mais atualizada do Optifine e clica aqui em Download. Agora pessoal, eu vou estar deixando aqui o BSL Shaders aí pra vocês, tá bom? Na descrição também. Vocês vão clicar, vão descer aqui pra baixo, tá bom? E vocês vão vir aqui na parte de Downloads, que no caso aqui é mais pra baixo. Vão descendo aqui e vai ficar aqui ó, Download Link. É All Versions e tem esse daqui. Vocês podem baixar esse daqui de cima ou fazer o teste, qual que é melhor, mas esse daqui de cima é mais atualizado. Agora pessoal, vocês vão vir aqui no Optifine, clica com o botão direito, vão vir aqui em Abrir com e seleciona o Java, tá bom? Ou dá dois cliques em cima, tem que abrir essa caixinha e te instalar aqui. Caso não aconteça isso, vocês vão ter que instalar o Java aí no Minecraft de vocês, no caso o Java no computador de vocês. Clica aqui em Install. É rapidinho pra instalar o Optifine 1.18.1, instalado com sucesso, clica em OK. Agora pessoal, o recomendado é vocês abrirem o jogo de vocês com o Optifine. Beleza, depois que vocês abrirem o jogo de vocês com o Optifine, vocês fechem o jogo, vão vir aqui no BSL Shaders, vão vir aqui em Copiar. Vão apertar a tecla do Windows mais o R. Vai aparecer essa caixinha aqui embaixo. Aqui vocês vão digitar porcentagem, app data e porcentagem e vocês vão clicar em OK. Aí vocês vão vir aqui na .minecraft, vocês vão procurar a pasta Shaders Pack. No caso de vocês não tiverem essa pasta escrito Shaders Pack, você pode criar uma pasta escrito Shaders Pack. Vocês abrem ela e colam aqui dentro, no caso o BSL Shaders, tá bom? Aqui pessoal, na onde que muda a versão do jogo de vocês, não tem importância qual que seja o launcher que vocês estiverem utilizando aí. Vocês vão vir aqui na onde que muda a versão e vão escolher a versão Optifine 1.18.1. Escolhe ela, clica ela e clica em Jogar. Se aparecer algum termo, é só aceitar o termo e clicar em Jogar. Pronto pessoal, eu entrei aqui no meu mapa, como vocês podem ver eu estou na versão 1.18.1. Agora vocês vão em Opções, Gráficos, Shaders e no caso aqui nós colocamos o BSL Shaders aqui em 1.18.1. Clica aqui em cima, vai aparecer essa tela de carregamento aqui. Concluir, concluir, concluir e retomar a partida. Como vocês podem ver, instalado com sucesso. Pessoal, vou pedir para vocês deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar os próximos tutoriais aqui do canal. E é isso aí, até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.